Fala galera da GCM de Boa Vista, sejam bem-vindos, é com muito prazer que nós estamos aqui hoje para estudarmos a dica para sua prova de processo penal, seu edital que enfim foi publicado. Espero que você esteja aí se preparando, venha fazer parte aí do time do Vale Concurso, nós vamos ter muitas dicas aqui no canal do YouTube para você e também temos o nosso curso preparatório. Então aproveitando, já comece a nos seguir aí nas redes sociais, se inscreva no canal e ative o sininho para você ser notificado que vamos ter muito conteúdo focado aí na GCM Boa Vista. Para quem não me conhece, meu nome é Mayara, eu sou professora de processo penal e também de direito administrativo aqui no Vale Concurso, então trarei para você dicas dessas duas matérias. E a nossa missão aqui com certeza é fazer você gabaritar as questões da sua prova. Para quem ainda não sabe, gente, se você não leu o edital ainda, o edital tem as regras do seu concurso, então é indispensável que você faça a leitura ali, né, às vezes não de todo o edital, mas os pontos relevantes, tá? Então requisitos, nível médio, a quantidade de vagas, são 150 vagas no total, né, 135 é ampla concorrência, tá? Então assim, nós vamos nos preparar aqui e uma vaga dessa vai ser sua, ok? Bem, pessoal, hoje nós vamos falar sobre prisão temporária, por quê? O seu edital, ele traz o tema da seguinte forma, prisão e liberdade provisória. Nós temos mais de uma modalidade de prisão no nosso ordenamento jurídico. Quais são as modalidades de prisão que nós temos no Brasil? Olha só. Nós temos a prisão, prisão pena, né, que deriva aí de uma condenação com trânsito em julgado. E o que que significa esse trânsito em julgado? Significa que é uma decisão judicial da qual não cabe mais recurso. Então o réu, ele não tem como mais recorrer daquela decisão. Ela foi até a última instância, tá? E ainda assim, né, a condenação foi mantida. Então aqui nós temos a prisão pena. Quando um indivíduo, ele comete um crime, por exemplo, um crime de homicídio, nós temos lá, né, a pena mínima e a pena máxima. Suponhamos que, né, durante o processo ali, o juiz, né, não, o crime de homicídio doloso, tá? Que aí vai ser julgado aí pelo Tribunal do Júri em relação à condenação e a dosimetria da pena será feita pelo juiz que preside o Tribunal do Júri. Suponhamos que o juiz tenha aplicado ali uma pena de oito anos de reclusão, tá? Então a partir dessa condenação, havendo trânsito em julgado, é que esse tempo de reclusão, né, será cumprido, tá? Só que nós temos as prisões que acontecem antes da condenação, não é mesmo? Há indivíduos aí, né, que cometem crimes e são presos enquanto o processo, ele é iniciado, ele tem o seu trâmite ali normal, tá? E essas prisões, nós chamamos de prisões cautelares, tá? Então nós temos as prisões cautelares. Primeiro prisão pena, segundo prisão cautelar. E a prisão cautelar, nós temos duas modalidades, tá? A prisão cautelar, pessoal, é ali, né, quando não há ainda uma condenação, mas faz-se necessário que esse indivíduo, ele seja privado ali de sua liberdade, seja porque ele oferece um risco, né, à sociedade ali, um risco de reiteração, um risco à ordem pública, tá? Ou então ele está atrapalhando a instrução processual, ou ele está atrapalhando as investigações, o curso ali do inquérito policial, enfim, toda prisão cautelar, ela tem que ser fundamentada nos requisitos da lei, tá? Então, hoje, nós vamos trabalhar com a prisão temporária, quando ela será permitida. Voltando aqui, prisão cautelar, temos duas modalidades. a prisão temporária e a prisão preventiva, ok? Então, essas são as duas modalidades, tá? E nós temos, né, a prisão em flagrante, né, a prisão em flagrante que ou ela vai ser convertida em prisão temporária ou em prisão preventiva, ou então será concedida liberdade provisória, tá? E aqui, pessoal, a liberdade provisória, que é quando o indivíduo, ele vai continuar respondendo ao processo, o processo vai prosseguir, tá? Porém, né, com esse indivíduo em liberdade. E a liberdade provisória, ela pode ocorrer de duas formas, com fiança ou sem fiança, tá? Então, a liberdade provisória pode ser confiança ou sem ou sem fiança. Nós temos alguns crimes que são inafiançáveis, né? Não é permitido que a pessoa pague fiança para livrar-se solta, mas isso não significa que ela não possa responder ao processo em liberdade, desde que essa liberdade provisória, né, seja concedida sem fiança. Por exemplo, o tráfico de drogas. O tráfico de drogas, ele é um crime hediondo. E devido a um mandamento constitucional, lá dentro da Constituição, fala que os crimes hediondos e os equiparados hediondos, eles serão o quê? Eles serão inafiançáveis. Então, uma pessoa, né, que comete o crime, ele de tráfico de drogas, não será possível o pagamento de fiança para ter a sua liberdade provisória concedida. Mas, isso não é empecilho para que seja concedida a liberdade provisória sem fiança. Então, cuidado com isso, porque as bancas, principalmente, né, a banca CESP, adora fazer pegadinha com isso, falar que em crimes afiançáveis, o indivíduo ficará preso durante o processo, pois é vedada a liberdade provisória. Errado! O que é vedado é a concessão de fiança como meio para se alcançar essa liberdade provisória, tá? A fiança, não, mas a liberdade provisória, desde que seja, né, concedida sem o pagamento de fiança, perfeitamente, é cabível, beleza? Então, aqui, né, fazendo aí esse adendo, essa introdução, vamos agora, de fato, né, ao estudo aí da lei 7.960 de 89, que trata sobre a prisão temporária. é uma lei pessoal, assim, relativamente pequena, tá, mas com muita informação. Então, nós temos muitas informações ali, e questões de prova que são extraídas dessa lei. Abra aí a lei, tá, se você não tem no meio físico, abra aí no site do Planalto, é importante que você sempre estude através da legislação atualizada. Olha só, essa lei, ela tem somente sete artigos, então, é uma lei pequena, e eu sempre falo, gente, é indispensável leitura da legislação, é indispensável que você leia os dispositivos legais, porque as questões, tá, como aqui nós temos o estudo de noções de direito processual penal, em grande parte, as questões, elas vão ser retiradas dos dispositivos, ali, aquela cópia, tá, Ctrl-C, Ctrl-V. Onde, né, tiver ali um indicativo de que a banca pode cobrar um entendimento, né, de algum tribunal, algumas questões, é, por exemplo, né, como o uso de algemas, e tem uma súmula que fala disso, né, que o uso de algemas tem que ser fundamentado por escrito, e somente no caso de resistência, de risco à integridade, ou de perigo de fuga, tá, então, assim, quando tiver, né, algum tema relevante, ali, que a banca possa cobrar, eu vou fazer, esse apontamento pra vocês, podem ficar tranquilos em relação a isso, ok? Então, vamos lá, começando aqui com o primeiro artigo da lei 7.960 de 89, olha só, artigo primeiro, caberá prisão temporária? Então, aqui, né, os requisitos, como eu disse, toda prisão é fundamentada, os fundamentos estão contidos na lei. Caberá prisão temporária? Inciso primeiro, quando imprescindível para as investigações do inquérito policial, e aqui nós já temos a nossa primeira questão de prova, qual é? Não cabe, isso despenca, nem prova, viu, não cabe, decretação de prisão temporária durante a ação penal, então, a ação, a prisão temporária, somente será cabível durante o inquérito policial, porque essa prisão, ela vai ser imprescindível para as investigações do inquérito, então, somente, somente, na fase de inquérito policial, tá? Não cabe, se a questão trouxer que a prisão temporária durante o processo está incorreto, beleza? Inciso segundo, quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade, então, né, quando for imprescindível para as investigações do inquérito, quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer os elementos necessários para que a sua identidade seja esclarecida e desde que ele tenha praticado alguns dos crimes elencados no inciso terceiro. E aqui, pessoal, nós temos o quê? Um rol taxativo, um rol fechado de crimes que permitem a prisão temporária. Se o crime não estiver, tá, previsto aqui, não é cabível temporária para ele. Então, nós temos o quê? Rol taxativo, fechado. de infrações penais, ok? Então, olha só, dois requisitos tem, nós vamos ter uma alternatividade, ó, a temporária, ela tem que ser imprescindível para as investigações do inquérito e o indivíduo ter cometido um dos crimes que nós já vamos ver, ou então, esse indivíduo, ele não forneceu elementos necessários para esclarecimento da sua identidade, ele não possui residência fixa e cometeu um dos crimes do rol taxativo. Então, vamos ver quais crimes são esses e aqui eu já vou dando os bisus do que as maldosas bancas fazem, né, para enganar o candidato e fazer o candidato errar a questão. Olha só, vamos lá, ler o inciso terceiro de novo, quando houver fundadas razões de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal de autoria ou de participação do indiciado nos seguintes crimes. Primeiro, homicídio doloso. Então, gente, para homicídio doloso cabe, tá, decretação de prisão temporária. Por um acaso, aqui está falando homicídio culposo, que é aquele cometido ali, né, por negligência, por imprudência, por imperícia, não. Então, se atentem a isso, porque as bancas fazem isso demais, coloca lá no meio, né, vem cobrar uma questãozinha e vem cobrando, marque a assinada alternativa dos crimes que permitem a decretação de temporária e coloca os crimes certinho, põe lá no meio homicídio culposo e aí o candidato apressado, lendo rato, desatento, acaba errando e caindo na pegadinha, tá, então vamos ficar ligados aqui porque isso acontece demais, a banca trocar o homicídio doloso para o homicídio culposo. Primeira dica, tá, segundo crime, então aqui nós temos, né, homicídio doloso, segundo sequestro ou cárcere privado, tá, então o sequestro ou cárcere privado também permitem aí a decretação de prisão temporária. O terceiro crime, gente, é o roubo, tá, o roubo em qualquer de suas modalidades, seja o roubo simples, seja o roubo qualificado, tá, então olha só, para furto não cabe, né, e nós vamos ter aí, né, basicamente, para quem não sabe a diferença entre o roubo e o furto, é o emprego de violência ou grave ameaça que acontece no roubo, então, no roubo, a subtração da coisa, ela se dá, né, com a utilização do emprego de violência ou de grave ameaça, aquilo que não acontece no furto, então vejam bem, na prisão temporária somente é admitido para o roubo, para o furto, não, e acreditem, a banca coloca furto lá no meio, e muita gente acaba errando, extorsão, gente, a extorsão, tá, há também o emprego de violência ou de grave ameaça, mas aqui é visando, é tentando coagir o agente, ele é a vítima, o agente que pratica o crime, ele tenta, ele coage a vítima através de violência ou de grave ameaça, a fazer, a não fazer, ou a tolerar que seja feita alguma coisa, tá, então isso é a extorsão, e nós temos uma modalidade, né, de extorsão, que é extorsão mediante sequestro, então para extorsão mediante sequestro, com a privação de liberdade, além da violência, além da grave ameaça, para que se tolere, né, para que deixe de fazer ou para que se faça alguma coisa, essa extorsão acontece com a privação da liberdade de ir e vir, então aqui, na extorsão mediante sequestro, também, é cabível aí, a prisão temporária, o estupro, tá, o estupro aí, um crime contra a dignidade sexual, o estupro, conjunção carnal, né, constrangir alguém ali a manter, a ter conjunção carnal, ou praticar qualquer ato libidinoso, então não é somente um fato, né, algumas pessoas, às vezes, acham que a conjunção, o estupro, ele somente se consuma quando há ali a prática do ato sexual, propriamente dito, mas não, qualquer ato libidinoso, pode caracterizar esse crime, então, por exemplo, aquele beijo lacivo, tá, aquela passada de mão, isso pode configurar também, né, o estupro, tá, então não é somente o ato sexual em si, epidemia com resultado morte, pessoal, olha só, se vocês estiverem acompanhando aí na lei, vocês vão ver que eu pulei atentado violento ao pudor e rapto violento, que estão nas alinhas G e na alinha H sucessivamente, tá, porque esses crimes, eles não estão mais no código penal, eles foram revogados, beleza, por isso que eu estou pulando, porque aí, né, para que vocês não confundam, mas para o rapto violento e para o atentado violento ao pudor, também era possível a decretação, né, de prisão temporária, então aqui o próximo, né, nós temos o que? A epidemia com resultado morte, então causar uma epidemia e na sua forma, né, qualificada aí, tendo resultado morte, tá, envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado aí pela morte, então aqui, né, eu vou colocar o envenenamento para abreviar, água potável, água potável, substância medicinal ou alimentícia, alimentícia, tá, é importante que vocês estejam acompanhando aí, fazendo também a leitura dos dispositivos, beleza? Quadrilha ou bando, gente, esse crime, tá, ele, hoje em dia não é mais essa nomenclatura, houve uma, o que nós chamamos continuidade típico-normativa, em que uma conduta, ela continua a ser crime, porém, né, em outro artigo ou com outra nomenclatura, então crime de quadrilha ou bando, que era chamado assim, hoje é chamado de associação criminosa, tá, então, para esse crime, né, ele está lá no artigo 288, assim como a quadrilha, a quadrilha ou bando, é, era tipificado no artigo 288, mas hoje não se chama mais quadrilha ou bando, e sim, associação criminosa, beleza? Quando três ou mais pessoas ali, né, se associam com a finalidade de cometer crimes, é, o crime de genocídio, também, sabe? Genocídio, né, que visa aí o extermínio, né, de alguma raça, tá, de pessoas de determinada origem, o que aconteceu, por exemplo, com os judeus ali durante o holocausto, tá, o tráfico de drogas, tráfico de drogas, ele admite a temporária, porque ele está no rol, mas ele também é um crime equiparado a hediondo, e lá na lei dos crimes hediondos equiparados, nós temos um dispositivo, né, que fala aí a respeito da prisão temporária, então, o tráfico de drogas, é um crime, equiparado a hediondo, os crimes contra o sistema financeiro, e os crimes aí, previstos na lei de terrorismo, tá, então aqui, crimes contra o sistema financeiro nacional, e os crimes previstos na lei de terrorismo, vejam só, o rol, né, é bastante extenso, então, o que é que eu aconselho, que eu sempre falo, vamos ver ali onde que pode, né, ter pegadinha, igual eu falei a respeito, né, do homicídio, que é o homicídio doloso, não culposo, do roubo, tá, então assim, os principais ali, nós precisamos saber, porque a banca, né, ela pode cobrar, perguntando qual crime, para qual crime cabe, prisão temporária, e já aconteceu isso, tá, então, sugiro que vocês leiam aí, e memorizem, né, os principais crimes, os mais comuns, tá, em que é cabível aí, a prisão temporária, beleza, ó, passando para o artigo 2º, nós temos, né, do prazo, o prazo da prisão temporária, olha só, a prisão temporária, ela será decretada, pelo juiz, então, o juiz decreta, em face da representação, da autoridade policial, ou de requerimento, do Ministério Público, ou seja, gente, o juiz, não, vai decretar, de ofício, tá, o juiz, não decreta, prisão temporária, de ofício, o juiz, tem que ser provocado, o juiz, não decreta, de ofício, ele precisa de provocação, tá, através do que, da representação, da autoridade policial, que é o delegado, de polícia, ou de requerimento, do Ministério Público, então, somente nesses casos, é que o juiz, tá, ele vai decretar, e a prisão temporária, ele jamais vai, vai ter essa ideia, da mente dele, resolver, não, ele precisa ser provocado, em relação, a essa decretação, de temporária, e aí, ainda no artigo, segundo, fala o seguinte, e terá o prazo, de cinco dias, prorrogado, por igual período, em caso de extrema, e comprovada, necessidade, gente, isso aqui, despenca, de prova, esse prazo, esse prazo, cai muito, 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 muito mesmo, então, o prazo, o prazo, vai ser o que? Cinco dias, e esse prazo, ele pode ser prorrogado, né, por mais cinco dias, desde que seja demonstrado, o que? Desde que seja, a extrema necessidade, tem que ser demonstrado, tem que ser comprovado, né, a imprescindibilidade, de prorrogação, desse primeiro prazo, tá, então, o prazo, é de cinco dias, agora, uma ressalva, tá, porque, se a gente pegar, a lei dos crimes hediondos, é a lei, 8.072, de 90, fala quais são, ali, né, os crimes hediondos, tá, e no seu artigo, segundo, parágrafo, quarto, fala o seguinte, a prisão temporária, quando o crime for hediondo, né, nos crimes previstos nessa lei, terá o prazo de 30 dias, prorrogável, por igual período, em caso de extrema, e comprovada necessidade, então, olha só, rol taxativo, rol taxativo, todos esses crimes que nós vimos, e o crime não é hediondo, o prazo vai ser esse aqui, cinco dias, não hediondo, agora, se o crime, gente, for hediondo, tá, crime hediondo, igual, por exemplo, eu falei com vocês, que o tráfico de drogas, né, ele tá no rol taxativo, mas ele é equiparado ao terrorismo, ele é equiparado a hediondo, o terrorismo é a mesma coisa, tá, aqui no rol taxativo, mas também é equiparado a hediondo, o prazo, gente, vai ser diferenciado, vai ser de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias, no caso, o quê? De extrema e comprovada necessidade, então, aqui são os hediondos, e equiparados, nós temos três crimes, equiparados a crimes hediondos, que é o TTT, tortura, tráfico e terrorismo, tá, então, no caso de crimes hediondos, ou equiparados, o prazo é diferenciado, beleza, continuando, parágrafo primeiro, quando o delegado de polícia, na imposta de representação da autoridade policial, o juiz, antes de decidir, ele vai ouvir, o Ministério Público, então, olha só, o juiz não age de ofício, né, ele vai ser, provocada através de uma representação da autoridade policial, ou, do requerimento do Ministério Público, se for a autoridade policial, que representar, antes do juiz conceder, a prisão temporária, ele vai ouvir, o Ministério Público, parágrafo segundo, o despacho que decretar a prisão temporária, ele deve ser fundamentado, né, toda prisão, ela tem que ser embasada na legalidade, e prolatado dentro do prazo de 24 horas, contadas a partir do recebimento da representação, ou do requerimento, então, esse despacho, né, ele vai ter que, decretando a temporária, vai ser dentro do prazo de 24 horas, depois, né, da representação, ou do requerimento. Olha só, no parágrafo 4º aí, nós temos uma informação muito importante, muito cobrada em prova, que é a respeito do prazo, né, olha, o mandado de prisão, ele conterá necessariamente, o período de duração da prisão temporária, estabelecido, né, no capítulo desse artigo, aqui, ó, esse prazo aqui, né, porque esse aqui, tá lá na lei de crimes hediondos, ele tá na, na lei de prisão temporária, não, o que tá na lei de prisão temporária, é esse aqui. Então, é, nós vamos ter, né, o prazo, tá, então, o mandado de prisão conterá necessariamente, voltando aí para o 4º A, o mandado de prisão conterá necessariamente, o período de duração da prisão temporária, estabelecido, né, na lei, bem como o dia em que o preso deve ser libertado, então, no próprio mandado de prisão, vai ter o prazo, né, os dias ali, da prisão temporária, o dia que o preso tem que ser colocado em liberdade, por quê? A prisão, ela é temporária, ela tem período de duração, finalizado aqueles dias, o indivíduo, ele vai ser colocado em liberdade, se essa prisão temporária não for convertida, em prisão preventiva. Então, o parágrafo quinto, ó, a prisão, somente poderá ser executada, depois da expedição do mandado judicial, por quê? Ninguém vai ser preso, se não for em flagrante delito, né, que aí não precisamos de mandado judicial, ou então, por ordem escrita e fundamentada do juiz competente, que é o mandado, o mandado de prisão. Então, ninguém pode ser preso, se não for, né, por mandado, exceto no caso aí, de prisão em flagrante. Parágrafo sexto, efetuada a prisão, a autoridade policial informará o preso, os direitos previstos no artigo quinto da Constituição, né, que é o direito dele ficar em silêncio, silêncio não pode ser interpretado, em seu desfavor, o direito de ter um defensor, tá, tudo isso. Olha só, o parágrafo sétimo, decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia, isso aí lá no âmbito, né, do sistema prisional, deverá, independentemente de nova ordem judicial, por imediatamente o preso em liberdade. Então, olha só, fim do, né, o prazo ali foi de cinco dias. Fim daqueles cinco dias, a autoridade responsável pela custódia daquele preso, deve colocá-lo em liberdade, independentemente de nova ordem judicial, salvo se já tiver sido comunicada a prorrogação da prisão temporária ou a decretação da prisão preventiva, porque a prisão preventiva, pessoal, ela não tem período, ela não tem prazo de duração, tá, então essa é uma das diferenças entre a temporária e a preventiva, porque a temporária, ela tem um lápis temporal lhe delimitado, ela tem, né, início e fim, a preventiva não tem um período pré-estabelecido ali, tá, então pode ser que o indivíduo, ele fique preso temporariamente, até o julgamento do processo, depois ele é condenado, tá certo? O parágrafo oitavo inclui-se o dia do cumprimento do mandato de prisão no compito do prazo da prisão temporária, então olha só, o prazo é de cinco dias, digamos que o mandato de prisão foi cumprido 11h55 da noite, aquele vai ser o primeiro dia, só restam quatro, então começa a contar a partir do dia do cumprimento do mandato de prisão, beleza? Por isso que quando a polícia vai cumprir o mandato de prisão, né, o que eles fazem? Eles pegam o sujeito com as calças na mão, chega lá de manhã, porque aquele dia já começa, né, a contar ali com o primeiro dia do prazo, beleza? Informação importante, também muito cobrada em prova, é o artigo terceiro, os presos temporários deverão permanecer obrigatoriamente separados dos demais detentos, aí vocês me perguntam, ah, mas aqui é Brasil, nós temos superlotação carcerária, enfim, isso acontece na prática? Não, gente, né, na maioria das vezes a gente sabe que não, mas nós temos o quê? Que levar pra prova o que está na lei, tá? Então, muito aluno questiona, ah, mas isso aí, gente, não vamos confundir a realidade aqui, né, com o mundo aqui da legislação, é a mesma coisa estudar o artigo 5º da Constituição Federal, vamos nos ater aqui, né, as informações da lei, beleza? Então é isso, pessoal, assim, nós encerramos nossas dicas aí, acerca da prisão temporária, tá? Eu espero vê-los novamente aí, na nossa próxima dica, nós vamos ter, né, dicas também com questões, tá? Então, olha só, se você gostou dessa aula, deixa o seu like no vídeo, deixa o seu comentário, tá? Fica à vontade aí, pra nos seguir nas redes sociais, mandar sua dúvida, sua sugestão, enfim, nós estamos abertos aí, né, a dialogar com vocês, e desejamos, né, a todos bons estudos, e vamos firme aí, no caminho da nossa aprovação. Até a próxima, tchau. Tchau.